A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram, a Rocha Music Oficial Se um dia o agente não separa Eu sou, teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Dordinho meu Se um dia o agente não separa Eu sou, teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão, meu amor A gente briga, mas nunca termina 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 Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Dordinho meu Dordinho meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Dordinho meu Seu coraçãozinho é 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 meu Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Tô me sentindo carente Ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da picada malvada Tá sentada malvada, gostazinha demais Saudade da sua mais saliente Falando inocente Volta vai, volta vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tua gíria é bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tua gíria é bom demais Tô me sentindo carente Ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da picada malvada Tá sentada malvada, gostazinha demais Saudade da sua mais saliente Falando inocente Volta vai, volta vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tua gíria é bom demais Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga, com esse olhar de perigosa Tua gilhadinha é bom demais Contatos para shows 71-3377-0778 e 9-9347-8822 Um abraço ao empresário do Zé Alves Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, com os novos amigos Que dão pra lugares, que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Deve ter outra pessoa Fica depois que termina, é fácil demais Fazer certes por fazer, todo mundo faz Mas me esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone e de cidade vai Mas me esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, com os novos amigos Indo pra lugares, indo pra lugares, que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Deve ter outra pessoa, com os novos amigos Que dão pra lugares, que não ia comigo Fica depois que termina, é fácil demais Fazer certes por fazer, todo mundo faz Mas me esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone e de cidade vai Mas me esqueça-me se for capaz Zuvano Salles, o cantor apaixonado Tô ótimo pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor com os todos, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Tô ótimo pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor com os todos, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Silvano Salles, o cantor apaixonado Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Música Vão Sabalês Do cantor apaixonado Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me eu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me eu sofrer Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me eu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me eu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me eu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me eu sofrer Oh 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 Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Se ela descobri Que eu perco ela e ela E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela Cheguei em casa Minha cerveja tava toda tomada No varão minha toalha Tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vizinho curioso me falou Toda vez que eu saio Outro cara vem visitar A minha casa É o rock dental Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dental Destruidor de coração Destruidor de coração Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dental Destruidor de coração Minha cerveja tava toda tomada No varão minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vizinho corioso me falou Toda vez que eu saio outro cara vem visitar A minha casa é o rock ventão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock ventão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock ventão Oh, rock ventão Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o rock ventão Oh, oh, rock ventão Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o rock ventão Oh, oh, oh Vamos lá, Alice O cantor apaixonado É sem largar, né? Assim Perfil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de algo O estado superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Põe está voltando pra casa em seis Pra provar o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto valente Atrás de um story cê tá molhando o volante Do som do carro o seu toque direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto valente Atrás de um story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu e não esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Põe está voltando pra casa em seis Pra provar o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toque direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto valente Atrás de um story cê tá molhando o volante Do som do carro o seu toque direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto valente Atrás de um story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu e não esquece antes Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu e não esquece antes Música 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 Legenda Adriana Zanotto